Olá galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur trazendo mais notícias no mercado de criptomoedas. Dessa vez estou utilizando o site The Daily Hood com o tema. Ripple responde a nova reclamação da Secia sobre a alegada manipulação de XRP. Para quem não acompanha o caso e não lembra o que aconteceu com o token, em dezembro de 2020, a empresa que é detentora do token XRP, a Ripple, foi processada pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, alegando que o que ela vende não é um ativo digital, não é um criptoativo, e sim um título de investimento, não registrado ainda. E fala que fez uma movimentação de 1,2, 1,3 bilhões de dólares desde quando surgiu o token, sem passar pelas mãos da Comissão de Valores Mobiliários, porque é um título. Só que o criptoativo foi criado em 2013, e agora em 2020 que eles vão processar, está tudo muito estranho o que está acontecendo. E no meu ponto de vista, a XRP tem muito mais formato de um ativo digital, de uma criptomoeda, do que de um título. E a Ripple vai ter que provar isso para a Comissão de Valores Mobiliários agora, no julgamento que vai ter. Dia 22 de fevereiro terá o pré-julgamento amanhã, então vamos acompanhar de perto essa novela. O principal advogado de Ripple está respondendo ao lançamento de uma queixa judicial emendada, apresentada pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Galera, está respondendo. Provavelmente nessa notícia não vai haver a resposta, mas vamos lá. A SEC, que afirma que o XRP é um título de segurança, alega que a Ripple vendeu ilegalmente o ativo digital, sem devida autorização. Entrou com a reclamação alterada na quinta-feira. Para quem acompanha o canal, também tem muita notícia falando sobre essa alteração que a SEC fez, falando que os CEOs, o Brad Garginhaus e o Chris Larson, estavam usando o XRP para manipular o preço de mercado, devido à centralização do criptoativo. Realmente, a criptomoeda é bastante centralizada, e eles têm o poder de manipular, mas não sei se eles manipularam, porque eles podem tanto emitir token para diminuir a cotação, como comprar token para aumentar a cotação. Mas isso aí, uma baleia do Bitcoin também tem esse poder. Mas enfim, vamos ver o que eles vão falar lá. O documento adiciona mais detalhes sobre o papel, que a SEC afirma que os executivos da Ripple, Brad Garginhaus e Chris Larson, tiveram na venda de XRP para investidores institucionais. Entre aspas, Larson e Garginhaus desempenham papéis significativos na negociação e aprovação de vendas institucionais da Ripple e outras ofertas e vendas de XRP para investidores institucionais. Inclusive, quando Garginhaus era CEO, o diretor executivo de operações. Mas, não sei gente, para mim não está fazendo sentido, porque os caras são os fundadores do projeto, os caras que criaram os projetos, os caras são CEO da Ripple, é lógico que eles têm um papel significativo na venda do ativo, não entendi, mas está certo. Lógico que eles têm isso, eles são o dono do projeto. A SEC alega que Garginhaus vendeu parte de seu portfólio de XRP, enquanto afirmava que estava muito tempo no XRP, e afirma que ele e Larson ajustaram as metas de vendas dependendo do preço do ativo. Eles têm esse poder. Quando a Ripple criou o XRP, 20 bilhões de tokens foram para os fundadores. E com certeza é uma das formas, no meu ponto de vista, de descentralizar o token. Eles vendendo, para mim, não é ruim. Eles vão ficar ricos? Milionários? Já são, eles já são milionários. Mas, para mim, eles vendendo o token, como o ex-CEO também, o ex-fundador projetista lá da Ripple, que criou a Estela, vende. A cotação vai ficar oscilando com o tempo? Vai. Mas, para mim, vender XRP, eles venderem XRP não é ruim, que aumenta a quantidade de tokens que eles têm, diminui a quantidade de tokens que eles têm, logo descentraliza um pouco o token XRP. Pode ir para outra baleia? Pode. Mas, vai tirar da mão dos CEOs da empresa. Apesar das notificações do último projeto da SEC, o conselheiro-geral da Ripple, o Stuart, diz que o caso de 79 páginas da SEC contra a Ripple continuou centrado em uma questão simples. Como muitos de vocês viram, a SEC apresentou uma reclamação corrigida. A única reclamação legal que permanece, certas distribuições de XRP constituem um contrato de investimento? Ele pergunta, né? Decepcionar, a SEC precisava tentar consertar uma reclamação depois de esperar anos para fazê-la em primeiro lugar. É aquilo que a gente sempre fala, né? Realmente, o token XRP era utilizado para fazer próprios investimentos no projeto, que eu acredito que a maioria das criptomoedas fazem, a maioria. O Bitcoin não faz porque o Bitcoin foi a criptomoeda mãe, né? O Bitcoin é outro nível de ativo. Mas o XRP não está longe de chegar a ser uma criptomoeda muito boa utilizada mundialmente. Não está longe. Já tem muitos projetos em andamento com o XRP, mesmo com o processo da Comissão de Valores Imobiliários. O token não deixou de crescer. Cresceu menos do que os outros ativos? Cresceu menos, mas não deixou de crescer. E vamos ver o que vai acontecer amanhã, que é o pré-julgamento, né? No meu ponto de vista, realmente, o XRP é um criptoativo, não é um título. Mas aí, quem tem que provar é a Ripple, né? Também disse que o caso da SEC, que descreve o produto de remessa de XRP da empresa, reconhece que o uso do XRP como combustível para pagamentos internacionais, mostrando que o ativo é único e tem utilidade. Então, parece que a Comissão de Valores Imobiliários reconhece o XRP, sabe que é um projeto bom, mas o que está pegando mesmo é a questão central entre os CEOs da empresa com o token. Na verdade, teria que descentralizar o token XRP para que a SEC ficasse em paz com a empresa. É o que eu estou entendendo aqui. E pelo que ela passou aqui na notícia, galera, ela está falando que respondeu, né? Ripple responde, não achei a resposta aqui que estou lendo com vocês. Mas vamos aguardar aí, né? Está respondendo. Vamos aguardar amanhã o pré-julgamento e vamos acompanhar de perto o que está acontecendo. Espero que vocês tenham gostado da notícia. Um abraço e até a próxima.